Estas alunas dos cursos de Engenharia Química e de Engenharia de Produção do Unifeb desenvolveram dentro da disciplina Projeto Integrado um esmalte que muda de cor, em contato com bebidas alcoólicas misturadas com Alprazolam, um dos medicamentos mais utilizados por jovens estudantes dos Estados Unidos, segundo pesquisa feita em publicação de periódico jornalístico americano. O trabalho científico tem orientação do professor Antônio Marangoni. Essa pesquisa é desenvolvida dentro de uma disciplina que elas têm na grade curricular do curso de Engenharia que é a disciplina de Projeto Integrado. Então essa disciplina permite aos alunos desenvolverem suas ideias de maneira prática ou seja, eles têm que trabalhar em equipe, têm que escrever um projeto e seguir um cronograma. Agora a ideia, a semente do projeto são eles, eles podem entrar com a ideia deles que no caso aí as meninas tiveram essa ideia de desenvolver esse esmalte cromático. É uma novidade no Brasil, mas não precisaria ter sido um projeto inovador mas no caso delas é um projeto que carece na sociedade. Então a ideia de ter um corante, uma substância química que indique que tem uma droga dentro de uma bebida no caso delas, adolescentes, né? Então vem a calhar. É bem-vindo nesse momento do Brasil, com as últimas ocorrências aí. É interessante que elas desenvolvam uma maneira de se precaver com relação a isso. A pesquisa teve como objetivo testar o esmalte em bebidas de teor alcoólico pois geralmente o medicamento é misturado nelas durante as festas. O alprazolam é um remédio utilizado também no Boa Noite Cinderela. A gente amasseta ele e aí dissolve ele em 40%, ali é 40% que identifica a vodka e esse daqui é 25% ou 10% que identifica o vinho. A gente amassa, mistura ele, que aí a gente obteu assim, na cor azulada e a gente passa na unha, no modelo de unha e mergulha para conseguir que ela mude de cor e vai para o rosa que aí a gente consegue detectar o remédio na substância. No início a gente criou um remédio que mudasse de cor aí todo mundo começou a procurar na rede social e viu que podia modificar e fazer com que ele ajudasse a sociedade. Como a matéria de projeto integrado aqui na instituição eles visam que a gente estimule algo ou para ajudar o meio ambiente ou a sociedade. Como mesmo as meninas pensavam, como tem muitos que estimulam o meio ambiente a gente queria algo que estimulasse a sociedade. Depois de testar o esmalte em diversas bebidas misturadas com o remédio como água, vinho e vodka, o resultado foi este. Ali ele mudou quando a substância estava em contato com o remédio e na água que estava sem nada ele continuou com a sua cor azul. Porém, pode ser até mesmo na água com o remédio ele vai mudar mas se não tiver o remédio junto ele não altera a sua cor, somente se tiver. As pesquisas sobre o esmalte cromático irão continuar como explica o professor. Nós chamamos de protótipo, o que elas fizeram até esse momento é um protótipo é um piloto. Elas constataram que é possível, que dá certo. Mas ainda tem uma série de detalhes que elas têm que acertar por ser um projeto que no futuro vai manipular seres humanos o projeto tem que ser submetido ao comitê de ética, tem que receber aprovação. Então, por enquanto, elas estão ensaiando, testando em papel. Não estão nem testando ainda na unha, na mão humana. Para isso a gente precisa de autorização para fazer, para manipular essas drogas, esses tóxicos. Então, a próxima etapa agora é submeter ao conselho de ética, esperar a aprovação e aí evoluir gradativamente até chegar a sintetizar um produto que sirva ao mercado.